Eu fui eleito, escalado, porque eu era novinho, e eu tinha que ir dentro do Maracanãzinho correndo até a sala onde estavam os computadores. A câmera veio atrás, eu não sabia disso, depois é que eu vi. Eu fui correndo assim, em direção a essa bendita sala, e aí veio a mão lá dentro da sala, me entregou um envelope. Eu peguei o envelope, fico com o envelope na mão assim, me lembro que a orientação, eu vim com a mão assim para cima, correndo pelo Maracanãzinho, a câmera, aquele take bonito, correndo, aquele garoto levando o resultado do festival, aquela expectativa, e entrava na coxia do palco. Nessa coxia, isso a câmera não tinha como mostrar, eu entrava ali, tinha uma escada, essa escada era escura, e no alto dessa escada estava o Wilton Gomes, que era o apresentador do festival. Estão esperando o resultado. Então, eu tinha uma câmera aqui embaixo, onde eu sumia na escada, e lá no alto tinha uma outra câmera com o Wilton Gomes esperando para pegar o envelope. Eu estava subindo essa escala, eu não sei quem foi, nem como foi, eu estava com, seguia ainda com o envelope aqui. Tiraram este envelope da minha mão, e puseram outro na minha mão, só isso, nenhuma palavra foi, nada, eu levei um susto assim, vai, vai, vai. Só me lembro disso. Vai, 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 vai. Eu fui. Com esse som, começava-se novo período da minha vida. Bob James. Bom, logo após o festival, um grande alto astral invadiu a minha vida, porque eu era um cara muito destacado, um cara do momento, era um momento de muita vitalidade, muita juventude. Esse tipo de compasso é que nasceu sol do meio-dia, entendeu? A semelhança é muito grande, né? Por exemplo... Sol do meio-dia, luz dentro de mim, cheira cravo, cheira rosa ou qualquer coisa assim. Esse começo dos anos 80, são muito marcados pelo surgimento de uma nova geração, lá com o circo voador no arpoador. Aquilo foi um marco. Ali surgiria toda uma geração de músicos, de pessoal do teatro. A Milton Vaz Pereira, o Asdrubal, surgiria... Ali era o Perfeito Fortuna com a Maria Juca, que fizeram história. A gente de fora de São Paulo, eu era um outsider paulistano e acompanhava muito essa cultura nova pop que surgia. A Blitz, surgimento da Blitz, surgimento do Kid Abelha, Léo Jaime. Então eu, naquela turma, seria um cara de fora de uma cena anterior, porque eu era mais do auditório, do rádio, de uma coisa mais romântica. Uma cena anterior. É, o festival seguinte, eu decidi não partir pro óbvio, concorrer novamente, como intérprete, porque o Planetágua tinha sido um estouro absurdo, e saturou. Então eu resolvi fazer uma música para o Calbi Peixoto. Ele tinha cantado aquela música, cantei, cantei, como é cruel cantar assim, que é do Chico Buarque. E eu fiz uma música, Ria de Mim, Enquanto Eu Sonhar, Ria de Mim, pra o Calbi era uma ousadia. Ganhamos melhor intérprete, melhor arranjo no festival. Foi uma honra imensa ter uma música nesse momento com o Calbi Peixoto. Foi um momento muito bonito. Ria de mim, se eu vacilar... Agora os mestres, o Pulisse veio ao Brasil e tocou pra menos de 5 mil pessoas no Maracanãzinho. Eu gostava muito do Pulisse, disso aqui. Que eles faziam certas malhas harmônicas, né? Muito especiais e rítmicas. Então, pra mim, o melhor deles é o Stuart Coppola, do Baterista. Ele que propôs, mesmo a fórmula do Pulisse, é uma fórmula muito da bateria. Tanto que influenciou todas as bandas, o Barone e as bandas que seguiram. Eu mesmo, com o Melhor Vai Começar, fui decalcando descaradamente o Pulisse. Esse aqui, imperdível. Quero o sol despertar Brincando com a brisa Por entre as plantas da varanda em nossa casa Quero amar É lógico que o mundo não me odeia Hoje eu sou mais romântico que a lua cheia Você mostrou pra mim Onde encontrar assim Mais de um milhão De motivos pra só Enfim E é tão gostoso ter Os pés no chão Nesse período Eu tava sendo dispensado da Warner Foi lá no ano de... final do ano de 80 Porque eu não dava resultado no núcleo do Liminha Que era uma divisão da Warner E eu tinha essa fita aqui, ó Que tem a música O Melhor Vai Começar Nessa mesma fita, material 4 Nessa fita aqui, está guardado O Planeta Água Deixa chover Melhor Vai Começar Lance Legal Pedacinhos Luz Verde Vai Ser Bom Te Lembrar Prelúdio O Amor Nascer Várias outras Essa música, ela foi um... Assim... Uma confirmação De que aquele caminho solar De Bossa Nova Do Pop Bossa Tava dando certo pra mim E ela lembrava muito Uma música alto astral Que o meu pai ouvia muito Na vitrola Que era do Tommy Dorsey I'm Getting Sentimental Over You Que era... Por isso que ela é Por entre as plantas da varanda Em nossa casa Então era uma mistura De um pouco de jazz De Bossa E foi uma música muito duradoura E muito reveladora Dessa minha descoberta Que era a Bossa Pop O Guilherme É meio doido Na boa Ele é um doido Manso e bom E eu me lembro Que uma vez eu estava Eu gravo sempre de olho fechado Eu... Sempre... Toda a minha vida foi assim Na hora de gravação De mixagem Eu só sei trabalhar Com os olhos fechados Pra... Pra poder tentar Sabe... Jogar tudo aqui E eu me lembro Que eu estava mixando o negócio Eu estou aqui Assim... Sabe... Ouvindo Atento Daqui a pouco eu abri o olho Foi um maior susto Que eu já tomei O Guilherme Estava aqui Em mim Com aqueles olhos arregalados Nele Sabe... Aquele olho arregalado Aqui assim Me olhando Tá... O que que foi? Ele falou Você está de olho fechado? Eu falei Estou Esse tipo de malha Ela é uma canção à parte Que se estabelece na submelodia Dentro do arranjo É quase que uma música à parte Isso influenciaria músicas como Luz Verde Vai ser bom te lembrar Muitas outras A partir daí Muita gente começou a fazer Música com essas características De complexidade Não era só aquela base Como anteriormente Você vê que tem uma beleza No acompanhamento em si sozinho Música Se quer saber o que é a amizade Que preço tem o amor Quanto é que dura Uma saudade No peito de um sonhador Nada que eu possa dizer Tem valor O tempo ensinará Qual sentimento é mais bonito Do que se apaixonar Qual alegria é mais completa Que a gente se encontrar Nada que eu possa dizer Nada que eu possa dizer Tem valor O tempo ensinará Somente o vento lhe dirá E se dará também A parte de ser feliz Como encontrar alguém Que traga um pouco de paz E eternamente Seguir a esteira Seguir a esteira de luz Luz verde abre o sinal Minha esperança Mas virá 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 Como as ondas do mar Não Canção de luz ensinar Canção de luz ensinar Canção de luz ensina Obrigado.